Olá, essa é a nossa série especial da UNBTV sobre educação, democracia e cidadania. Nós temos a honra de receber o senador Cristóvão Buarque, ex-ministro da Educação e ex-reitor da Universidade de Brasília. Senador, é um prazer tê-lo conosco. Eu gostaria de começar a nossa entrevista questionando sobre a atual situação da educação no Brasil. Como o senhor pode avaliar? Em primeiro lugar, a minha satisfação de estar aqui nessa televisão, que eu lutei por ela, que eu tenho muito prazer quando assisto, e ainda maior de estar aqui dando entrevista para você. A educação brasileira, o Estado que ela está hoje, e eu vou descrever depois esse Estado, quando comparado com as exigências do mundo de hoje em matéria de educação, é uma situação trágica. É de um país que está caminhando para o abismo. Por quê? Primeiro sobre as exigências. O mundo de hoje é feito de conhecimento, de educação. A economia de hoje não é mais baseada, como no tempo passado, nos braços dos escravos, ou na habilidade das mãos dos operários, mas sim no conhecimento ao usar os dedos na sociedade digital que nós vivemos. O que dá valor a um produto hoje é muito menos a quantidade de trabalho, muito menos a quantidade de matéria-prima e muito mais a quantidade de conhecimento que existe dentro daquele produto. Conhecimento sobre a forma de ciência, tecnologia. E o Brasil hoje é um país que importa ciência e tecnologia. Nós exportamos ferro para comprar chips. Não vai dar certo. Se houvesse uma invasão do Brasil por um país estrangeiro, a gente não ia saber se defender, porque não temos conhecimento para fazer as armas modernas e nem para o nosso soldado usar essas armas. Antigamente, um soldado só precisava ter um olho e um dedo. Nada mais. Olhava e atirava. Hoje não. Hoje as armas são sofisticadas. Então, o Brasil que não tem o conhecimento necessário para enfrentar o futuro. Além disso, é um país dividido. Porque é uma população pobre, uma população rica. Mas, na verdade, é uma população sem conhecimento e uma população com conhecimento. É a falta de conhecimento se espalhar pela população que faz com que o Brasil seja desigual. As pessoas dizem que é para distribuir a renda. Não se distribui renda. Se distribui conhecimento, aí as pessoas têm a renda. A distribuição direta da renda é bolsa-família. Não tira da pobreza. Não emancipa. Então, nós hoje precisamos de educação. E qual é o Estado? É fácil dizer. 14 milhões de analfabetos. São 14 milhões de cérebros que não podem participar da economia do conhecimento. 30, 40 milhões de analfabetos funcionais que já saíram da escola e que não são capazes de ler um texto. Não vão participar da economia do conhecimento. Dentro da escola, a cada minuto, 60 crianças abandonam. 60 crianças por minuto. Do ano letivo. 200 dias e 4 horas por dia. Então, nós temos as crianças abandonando. Não terminam o segundo grau. E os que terminam o ensino médio, o segundo grau, terminam o segundo grau ruim. Porque a parte que tem boa escola não precisa estudar. Porque os outros não estudam. Então, no Brasil, você não precisa estudar muito para se destacar. Porque o resto não estuda. E, além disso, esses outros não estudando, são cérebros abandonados. São inteligências perdidas. Essa é a nossa realidade. Por que isso? Os professores ganham muito pouco. Não cobramos deles a dedicação que deveriam ter. E não têm a formação necessária. As escolas são degradadas. 20 mil escolas não têm água nem luz, para você ter ideia. 130, 150 mil escolas, como até está na revista Darcy, da universidade. Não me lembro o número exato. Há mais de 130 mil. Não têm condições físicas de qualidade. Não têm os equipamentos modernos. Hoje, a aula não pode ser o professor e o quadro negro. Isso é uma coisa do passado. Hoje, é o professor, o computador, a televisão. O quadro negro é uma coisa ridícula. O quadro negro é, para a educação, o que a espada é, para os exércitos. E a gente continua usando o quadro negro. Então, as escolas ruins, os professores despreparados. Os alunos ficam pouco tempo na escola durante o dia e pouco tempo ao longo dos anos. Abandonam a escola antes do tempo. E, quando estão na escola, vão até a merenda. Depois da merenda, vão embora. É uma tragédia o que o Brasil vive. O Brasil é um país que está em um grave risco, com seu futuro muito ameaçado pelo abandono da educação. Senador, e dentro desse contexto, eu queria lhe questionar sobre o Plano Nacional de Educação. Foi uma lei editada em 2001, cujo propósito seria exatamente estabelecer diretrizes e prioridades para a área da educação pelos próximos dez anos. O senhor acha que o PNL foi uma lei que pegou, que a gente utiliza muito esse termo, ou a gente ainda está muito aquém do que poderia se desenvolver na área da educação? Não pegou, absolutamente. Não pegou, e vou dizer por que até. Veja, um dos itens que estava lá no plano era que o Brasil gastaria 10% do seu PIB em educação. Está gastando 3,5%, porque esse artigo foi vetado. Mas nem o que a lei manda é gasto. Mas não é só isso. É que nós jogamos, ao longo dos últimos 20, 30 anos, a educação para os municípios. Os municípios são pobres. Temos que federalizar a educação. Tem que fazer com a educação o que a gente já fez com as universidades, o que a gente fez com as escolas técnicas, o que a gente fez com as escolas de base federais, como o Colégio Pedro II, os colégios militares. Tem que dar uma qualidade nacional. Eu já apresentei projeto nesse sentido. É criar a carreira nacional do magistério. Uma carreira nacional. O professor é funcionário público federal. Não é funcionário público do município. E segundo, um programa federal de qualidade da escola em horário integral. O governo federal se responsabilize pela qualidade do prédio. Se responsabilize pelos equipamentos. E tudo isso em horário integral. Então, o plano não serviu para praticamente nada. Porque os passos que nós demos com o plano, criar a Fundeb, criar a Fundeb, isso são passos minúsculos. Não é a revolução que a gente precisa. E, senador, eu queria fazer antes uma pergunta para encerrar o nosso bloco. Eu queria saber, o senhor, como senador da República, qual o senhor acha que tem sido o papel do Congresso na melhoria da educação? O Congresso vem tentando, mas uma lei no Congresso leva cinco, seis anos para aprovar. Eu tenho, posso me orgulhar de ter quase um recorde. Eu tenho três leis aqui na minha parede sancionadas pelo presidente Lula. Mas eu estou aqui há seis anos. Consegui três. E isso é quase que um recorde aqui. Deve haver algum outro com mais. Mas são poucos. Demora. A lei do piso salarial foram cinco anos de sofrimento. E, mesmo assim, o que é que acontece? Os governadores disseram que é inconstitucional. Está parada a lei. Recorreram ao STF. Recorreram ao STF. O Congresso tenta. O projeto que eu tenho, que eu acho que ajudaria a mudar, que é todo parlamentar é obrigado a colocar seus filhos na escola pública. Nem conseguir fazer audiência pública, a gente não conseguiu ainda. E esse projeto da carreira nacional do magistério, não conseguimos fazer avançar. O Congresso faz pouco porque as regras nacionais não permitem que o Congresso faça muito. O poder executivo é muito forte no Brasil. Quase todas essas leis que eu estou falando, mesmo quando a gente faz aqui, elas são autorizativas. O governo só cumpre se quiser. O Senado não faz leis que aumente um real e que vire lei se o presidente não quiser. O pio salarial só foi aprovado, uma lei minha, porque o governo apoiou no meio do processo. Se o governo não tivesse apoiado, seria uma lei puramente autorizativa. Bem, esse foi o nosso primeiro bloco de perguntas. Daqui a pouco nós voltamos com o senador para falar sobre educação e democracia. Fique conosco. Fique conosco. Fique conosco. Tchau.